A vida não vale mais nada, para mim tudo agora é triste O amor que eu sentia por ela, hoje em dia já não mais existe Não nego que amei com ternura, ela foi meu grande amor A santa do meu altar, mas não tinha piedade de mim Foi o começo do fim, é melhor me afastar Eu desejo mil felicidades, para ela e seu novo amor Viverei com as noites escuras, madrugadas do meu deslabor Não nego que amei com fervor, ela foi meu grande amor A santa do meu altar, mas não tinha piedade de mim Foi o começo do fim, é melhor me afastar Eu desejo mil felicidades, para ela e seu novo amor Viverei com as noites escuras, madrugadas do meu deslabor Não nego que amei com fervor, ela foi meu grande amor A santa do meu altar, mas não tinha piedade de mim Foi o começo do fim, é melhor me afastar A santa do meu parceiro, não tinha piedade de mim A CIDADE NO BRASIL